O Sei Agora é 4.0. Na versão, várias ferramentas foram aprimoradas para facilitar o uso do sistema. Neste vídeo, você vai aprender a usar a funcionalidade Controle de Prazos, uma ferramenta de gestão interna da unidade. Na tela de Controle de Processos, para inserir prazos, basta selecionar um ou mais processos e, em seguida, clicar neste ícone. Outra opção para inserir o Controle de Prazos é acessar o processo desejado e clicar no ícone. Você irá visualizar as opções de definição de controle de prazo. Se a sua escolha for data certa, é só preencher o dia ou escolher a data no calendário clicando neste ícone. Se você optar por prazo em dias, ainda pode escolher entre definir por dias corridos ou dias úteis, marcando este campo. Com os dados preenchidos, clique em Salvar. Com o Controle de Prazo inserido, o processo recebe o ícone do relógio. Voltando à tela de Controle de Processos, é possível identificar a situação atual de cada processo, de acordo com a cor do ícone do relógio. Dentro do prazo, laranja. Prazo vencido, vermelho. Concluído, azul. Ao posicionar o cursor sobre o relógio, são apresentadas informações relacionadas ao controle de prazo estabelecido. E um detalhe. Após a inclusão do controle de prazo em um processo, o usuário sempre pode voltar à tela de definição do status de prazo, clicando no ícone do relógio, localizado ao lado do processo. Para visualizar todos os processos da unidade inseridos no controle de prazos, basta selecionar a opção correspondente no menu lateral do SIM. Aqui é possível identificar ainda o usuário responsável pela inclusão ou alteração do prazo, a data programada, os dias de prazo restantes ou atrasados, a data de conclusão do prazo e as ações, alterar ou excluir prazos. Para excluir o controle de prazos, basta marcar a caixa de seleção dos processos desejados e clicar neste botão, Excluir. Ou clicar neste ícone e em seguida confirmar a operação. Além de excluir o controle de prazos, é possível também modificá-lo, clicando sobre este ícone. E uma dica. A funcionalidade Controle de Prazos é destinada ao gerenciamento interno de prazos da unidade. O SEI também permite gerenciar prazos entre unidades. Mas isso é feito por meio da ferramenta Retorno Programado e fica vinculado ao envio do processo. O SEI é gerenciado pela Secretaria de Documentação do STJ. O sistema e suas atualizações foram cedidos gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Está disponível a todos os usuários. É o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência administrativa e qualidade na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros.